27 de 12 de 2021, 7h23, mais uma live nas falas esquivas, tratando da nossa querida Ana Longo, falando das matemáticas em Deleuze e Meiaçu, um texto maravilhoso da Ana Longo, nossa querida amiga italiana que estuda essas composições em Deleuze, nas matemáticas. Tem um texto dela muito bacana também lá na La Deleuzeana, e nós vamos fazer uma live bem rápida, devido a uma série de outros compromissos, mas ela trabalha com a questão das matemáticas, mostrando como Deleuze fala que existe um álgebra do pensamento puro, um cálculo diferencial, ela transita nessas proposições e ela faz um trabalho muito bacana, mostrando como o Deleuze se utiliza do cálculo diferencial e o Meiaçu, da axiomática. Então, ela vai mostrar como em um a relação com o virtual, parte de considerações em que as relações são exteriores aos termos e as identidades, singularidades, digamos, e no outro a questão é que as relações dependem das identidades. Então, o modo como essas questões serão trabalhadas por ela, no artigo onde ela diz que é um modelo matemático na base da filosofia de Deleuze, que permite o acesso a uma realidade em si. É um trabalho poderosíssimo dessa menina, dessa Ana Longo, e ela vai, digamos assim, desenrolar, ela vai deschavar muitas das questões que nós nos ocupamos quando estamos estudando a questão da imanência no Deleuze e no Meiaçu, e é que ela vai pegar as superfícies de rima, como vocês podem observar, uma surfaz de rima. E aí, eu queria dizer, gente, que nós faremos não só esse trabalho com a Ana Longo, mas nós faremos trabalhos sobre a linha de fuga em Deleuze e Guatari, nas próximas lives, a questão do paradoxo na lógica do sentido, o oxímoro, e como essas questões vão ser trabalhadas pela Isabelle Daukut, como uma questão também que vai envolver a teoria das catástrofes em René Tom e em Jean Petitot, que trabalha a questão do Albert Lautmann, que o Deleuze cita muito em Lógica do Sentido. Então, o nosso trabalho é assim, um trabalho que nós não conseguimos dormir. Às vezes, nós estamos dormindo ali na rede, e essa rede aqui, ela puxa. Eu não sei o que acontece, esse trabalho com o Deleuze, com o Guatari, com a Lógica do Sentido, é um trabalho de afeto, que de repente você vem trabalhar, vem fazer as lives, vem trabalhar os textos, traduzir nas maiores dificuldades a tranco e barranco, para trazer alguma coisa para a comunidade, para a galera que estuda filosofia, e uma composição com os nossos processos diferenciais, transmutantes, transmutantes, transdiferenciais, o marxterialismo, transdiferencial. Então, é muito bacana você encontrar essas meninas, como a Isabelle e a Ana Long, uma trabalhando a matemática em Deleuze, outra trabalhando somente a questão dos oxímoros, dos paradoxos, e aí ver como é que isso vai aparecer tanto na mística, na religião, na filosofia, na metafísica, na matemática. Então, assim, existem os devires mulheres aí dessas meninas, que eles são pancadas, pancadas, e que vêm por aí trabalhos, e o trabalho da Ana Long em torno de Deleuze e Meissot é um trabalho de potência, é um trabalho que ele não é, é um trabalho que nós podemos deixar de ler, é um trabalho impecável, é um trabalho muito bacana mesmo, que ela vai desenvolver muitas questões que nós vemos em lógica do sentido, e também, no Diferença e Repetição, jogando assim, do que se trata? E ela explicita. E naquele congresso, a coisa em si, onde o Meissot estava, onde o Patrick Manigli, ela estava lá na sua franja, as franjas bergsonianas, ela é muito bonita, a italiana, com aqueles cabelos longos, e colocando essas questões, e aqui ela desenrola, ela deixava a questão dos virtuais em Deleuze e em Meissot de uma maneira completamente diferente das habituais, gente, porque nós estamos, sobretudo nós, aqui eu falo de nós, aqui o Luiz Manuel, nós, né? É porque o nosso trabalho tem esses limites, nós não sabemos tudo, estamos pesquisando. Agora, só que nós estudamos Deleuze, né? E ela vai mostrar que a questão do Meissot é diferente da questão do Deleuze, em se tratando do virtual, aí tem o texto do Meissot, Interação, Contração, Signo Desprovido de Sentido, traduzido pelo nosso querido Oscar Marcial, o trabalho da UNB. Gente, um apoio ao nosso canal, nós já estamos com 595, e quem sabe terminar o ano com 600 seria muito bacana para ano que vem conseguirmos mil e estarmos, digamos assim, produzindo mais lives com nossos colegas de todos os níveis, essas falas esquivas mesmo, assim, que é um canalzinho que já está vingando. Então, pedimos um apoio à galera, a galera que possa contribuir conosco, em que o dito materialismo especulativo, ele vai ter um modo de tratar essa realidade em si, e ele vai dizer que a filosofia do Pedro Deleuze é um subjetualismo, e ela, com o esmero, e, digamos assim, o devirro-mulher, o pensamento devirro-mulher de Ana Longo, com uma qualidade intensiva, uma grandeza intensiva, onde ela vai apresentar detalhes, detalhes de uma filosofia que, até então, nós buscamos nos aproximar, que é a filosofia do Deleuze, procuramos nos aproximar, mas é uma filosofia que não é fácil de você ler, porque você tem que pensar, você é levado a pensar. O que é interessante é que o Deleuze vai abrir bola, nós somos fome de filosofia, e nós estamos em Roma, virtualmente, mostrando que o pensamento da Ana Longo, ele passa em Roma, ele passa em Paris, ele passa no Juazeiro do Norte, e nós buscamos em Deleuze, nós buscamos nesses autores condições reais, afetos, para que nós possamos entender como a Lógica do Sentido é um livro muito importante, é um livro que nós trabalhamos, como a Diferença e Repetição é um texto também que traz considerações sobre as matemáticas, sobre o cálculo diferencial, sobretudo. Porque eu digo isso, as imagens de Roma estão aí. Roma, Itália, um povo europeu, um povo que tem uma língua latina próxima da nossa. Guatari esteve muito também junto com o Bifo, a questão das rádios livres, a revolução molecular. Então, nós vamos estudando a ponto de chegar no encontro de 1969, quando o Deleuze encontra o Guatari, e eles passam a escrever juntos, e no antiédipo vai aparecer alguma coisa que eles não chamam de filosofia, eles chamam de risomática, de esquizoanálise, de, enfim, questões que levam a nós pensarmos na produção de linhas de fuga. Então, esse texto da Ana Longo, ele vai se articular com o texto da Isabel sobre o oxímoron, na lógica do sentido, e textos do Guatari. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos afetados por esses pensadores. E eles estão no nosso coração, assim como o Spinoza está no coração deles. Há aqueles que jogam videogame, jogam Free Fire, nós lemos Deleuze e Guatari. Isso que nós. Então, o trabalho dela é um trabalho poderosíssimo e nos leva a pensar o que nós podemos fazer aqui em termos de política radical. Política radical, mas uma política risomática, digamos. Podemos ler o encontro de Deleuze e Guatari como uma produção de micropolíticas risomáticas, mas que também não descartam as tendências macropolíticas. Pensa-se tanto macro como micropolíticas. As contradições, como as relações diferenciais, entradas e saídas de fluxos, de linhas de fugas, e sabendo que uma linha de fuga pode também levar para uma paixão de abolição. Então, nós tratamos de uma lógica, de uma ontologia, de uma ética do sentido articulada às linhas de fuga. E aqui nós vamos encontrar o trabalho da Ana Longo, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho que nós temos que apreciar muito. Hoje, esse trabalho dela, ele aparece também um artigo dela, da Ana Longo, na revista Deleuzeana, sobre heterogênese. E ela depois ampliou esse artigo, e ele se intitulou O Modelo Matemático na Base da Filosofia de Deleuze Permite o Acesso a uma Realidade em Si. E ela diz que, neste artigo, ela tenta identificar o modelo matemático na base da filosofia de Deleuze, o cálculo diferencial. Este modelo permite explicar as operações através das quais a mente chega ao conhecimento da realidade fenomenal, a partir de uma ideia virtual que coloca as condições, ou o pensamento, chega a ter contato com essa ideia virtual, ou o pensamento, essa ideia virtual, se atualiza pensando o que é justamente esse processo que nós chamamos driveristas, nós vamos mostrar os cartões postais. Mas existem... que nós temos que ver o que é a realidade virtual, os cartões.